É o seguinte, Bocage, eu acho que você, cara, é o único jornalista esportivo para quem eu pedi um autógrafo uma vez e na camisa do Flamengo, cara. Eu fui assistir a um coletivo na Gávea e isso aí em 1989, você era setorista do Flamengo, apresentava o clássico Mesa Redonda da saudosa TVE com o Aquiles Chirol, com o Zé Inácio Werneck, com o Rui Porto, se eu não me engano, aquela mesa lá de craques. Eu fui assistir a um treino do Flamengo pela primeira vez e aí consegui entrar, peguei autógrafo de todo mundo e na hora de ir embora eu vi você parado ali. Eu falei, pô, assina aqui também. Aí você, pô, mas na camisa do Flamengo? Eu falei, é, pô, assina aí, te assisto toda semana. Então eu tive durante muitos anos uma camisa do Flamengo de 89 com autógrafos do Zico, do Leonardo, do Jorginho, do Beto, de todo mundo e o Sérgio do Bocage lá no meio dos craques. É mole essa, não? É sensacional.